Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos assistindo, assistindo a live. Aqui participam as principais lideranças representativas das Forças de Segurança Pública, temos o Paiva, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, temos o Rodolfo Laterza, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia no âmbito nacional, temos o Fábio Jabá, presidente da CIFU PESP, da Polícia Penal aqui, grande força representativa aqui no estado de São Paulo, e o Becker, presidente do CIMP Cresp, também representando aí os peritos aqui no âmbito do estado, a Juliana e eu estaremos aqui participando para justamente falarmos e elucidarmos, para todos aqueles que nos perguntam o que vai acontecer com a PEC 32, com a reforma administrativa aqui no âmbito das polícias, então chamamos realmente as grandes autoridades aí que estão articulando para que a gente não seja completamente aniquilado e destruído. Na realidade, a PEC, ela deforma o próprio estado brasileiro, ela destrói o caráter completamente social, é um ataque que vai muito além do serviço público, atinge o conjunto todo da população, o objetivo, a gente sabe que é aumentar as áreas de negócios, entre aspas, lucrativo, aos banqueiros, aos grandes empresários, que vivem realmente da exploração da grande massa da população, a gente percebe que o serviço público, ele está cada vez mais sendo deturpado como utilizado pelo governo, como demonizado pelo governo, e o patrimônio daqueles que nada tem justamente é o serviço público, para aquela população mais carente, que constrói e sustenta o país com o seu trabalho, com os seus impostos, mas juntamente com a mídia, juntamente com o governo, toda a população está sendo jogada contra os servidores públicos para culpar pela crise econômica, sanitária, política, então toda a culpa da crise existente no nosso país, pela irresponsabilidade da condução daqueles dirigentes, está sendo jogada ali para os servidores públicos, como aniquilando o serviço público seria a salvação de todos os problemas, o que as pessoas têm que ficar bem cientes é que, na realidade, estaremos destruindo mais ainda o nosso país, destruindo o serviço público. Tudo isso para esconder o que? Quem realmente tem privilégio, quem realmente adota práticas corruptas contra o Estado, seus aliados, porque as entidades de Estado, as instituições de Estado, como serviço público, nós devemos ser fortalecidos e não destruídos, e é o que a gente está percebendo. Agora eu vou passar a palavra. Primeiro, eu não sei se eu agradeci todos aqui presentes, vou passar a palavra agora para a Juliana, que vai nos conduzir, então muito obrigada a todos vocês que estão aqui juntos, para podermos falar sobre, realmente, a destruição do serviço público com essa reforma administrativa. Olá a todas e a todos, nossos grandes colegas, grandes articuladores dessa luta contra a reforma administrativa, que vem sendo empenhada aí no âmbito federal, e nós estamos nos articulando justamente porque sabemos que nós teremos desdobramentos dessa reforma em âmbito estadual também. Por isso, para que a gente possa, então, ter mais conhecimento, mais informações aprofundadas sobre esse assunto, que, por enquanto, permeia a esfera federal, nós trouxemos, então, os nossos grandes colegas, grandes articuladores das entidades representativas, para que a gente possa estudar um pouquinho sobre os impactos destrutivos da reforma administrativa no âmbito da segurança pública. Isso é uma forma da gente trazer, então, para todos nós, né, trazer para as nossas bases, quais são as principais atuações das nossas entidades em relação à reforma administrativa que vem sendo empreendida. Essa é uma, um repasse de informações muito importantes, tá, porque, se em algum momento, alguns de nós ainda não têm a perspectiva de sofrer esses impactos em curto prazo, em médio prazo, todos nós estaremos envolvidos nessa destruição, nesse desmonte do Estado, naquilo que o Estado tem de melhor a oferecer à população. Nós, então, vamos começar com as nossas, com os nossos debates. Para iniciar o nosso, a nossa roda aqui de diálogo, eu vou chamar o doutor Edivandir Paiva, delegado de Polícia Federal, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Com a palavra, Paiva. Tem que abrir o microfone. Bom, esse negócio do microfone é um problema, né, mas vamos lá. Bom, obrigado, doutora Juliana, obrigado, Raquel, obrigado. É prazer em conhecer Becker, Fábio Jabá, um abraço aí no nosso amigo Laterza, que está sempre conosco aqui nas lutas em âmbito nacional. Bom, estamos aí num problema seríssimo com a PEC da reforma administrativa. São uma sequência de reformas, na verdade, veio a reforma da, a reforma previdenciária, lá em 2019, que suprimiu direitos, suprimiu direitos apenas para alguns, o que é muito grave. Depois tivemos um traturamento recente na reforma, na PEC emergencial, e agora estamos aí com a PEC da reforma administrativa. De pronto, meu primeiro item. Eu lamento profundamente que nós estejamos tratando de uma tramitação de uma reforma dessa natureza, com essa abrangência, que valerá por décadas no momento de pandemia, no momento em que nossa população sofre tanto. Nós deveríamos, neste momento, estarmos preocupados com a população, com a vacinação do nosso povo, com a recuperação da economia, com a possibilidade das pessoas ganharem o seu pão de cada dia. E estamos sendo submetidos a uma tramitação célere, sem o contato direto com os deputados, sem poder fazer o corpo a corpo, sem poder fazer um debate mais profundo, olho no olho, com os parlamentares, tentando sensibilizá-los dos nossos pontos de vista. Na verdade, como disse a doutora Raquel, a reforma administrativa está maltratando demais a população. Por incrível que pareça, eles dizem, falam do serviço público, falam mal do serviço público, demonizam o servidor público, mas quem vai perder com isso é a sociedade, e não deveria haver uma tramitação nesse momento, em que estamos preocupados com assuntos muito mais importantes. O segundo ponto é que, como eu já adiantei, o texto é muito nocivo à sociedade. O texto é ruim, a reforma é ruim. A reforma não é ruim somente para nós da segurança pública, ela é ruim para o Brasil. A reforma está precarizando o serviço público. Eu vou falar mais à frente, mas há princípios na reforma que dizem, praticamente, que a sociedade tem que se virar sozinha, que o serviço público irá atuar subsidiariamente, ou seja, tirando o valor da atuação do Estado organizado. Então, o texto, me parece que nós devemos lutar contra o texto completo. Todas as categorias, todo o serviço público, chamar a sociedade para lutar contra a reforma como um todo. Infelizmente, o governo trabalha com divisões, trabalha com deixar pessoas, prometer retirar categorias, se prometer dar alguns benefícios para uns e sob o preço de passar para todo mundo. Ocorre que, lá na frente, haverá acordos, como houve na reforma da Previdência, como houve na PEC emergencial, ninguém sairá satisfeito e a sociedade que vai perder com a PEC como um todo. Entrando, mais especificamente, já diretamente no que é ruim na reforma. Bom, primeiro vamos falar do princípio, o princípio da subsidiariedade que está sendo incluído como princípio da administração pública. O princípio da subsidiariedade que está sendo incluído diz que o Estado terá caráter subsidiário, que a sociedade deve se organizar para se defender e que o Estado brasileiro só atuaria subsidiariamente. Veja, isso é uma inversão, uma inversão da importância do Estado organizado e do serviço público. Nós temos agora um exemplo claríssimo disso. O que seria da população brasileira se não fosse servida ao público nesse momento? A população, se estamos num momento dramático e muito difícil, só não estamos pior por conta do serviço público, dos profissionais de saúde que estão aí salvando vidas, dos profissionais de segurança pública que não pararam por um minuto nesse período, que estão até produzindo mais. A Polícia Federal, por exemplo, aumentou o número de operações, foram 6.880 operações no ano passado, em período de pandemia, as forças de segurança dos Estados a ir à frente impedindo que a barbárie tome conta do país, garantindo a segurança das pessoas nesse momento dramático. Então, o que seria do Estado? O que seria das pessoas se não fosse o Estado ou o serviço público? O princípio da subsidiariedade é uma síntese do que é a visão desse pessoal que governa o país hoje. O serviço público não vale nada, o servidor público é o inimigo e a população deve se organizar para se virar e se defender sozinha. E nós não concordamos com esse modelo. Esse modelo é a destruição da sociedade. Um outro ponto, o novo artigo 37, inciso 23, traz algumas perdas de direitos que podem comprometer, inclusive, a manutenção das carreiras, a manutenção da atratividade do serviço público, a manutenção da competitividade de trazer as melhores cabeças para o serviço público. Na medida em que ela retira direitos, por exemplo, pode-se até chegar ao absurdo de se concluir que não pode haver recomposição inflacionária retroativa, que nós não podemos, quando formos ter uma reforma, uma negociação de recomposição inflacionária, nós só vamos ter direito à recomposição do ano, a que tiver ficado para trás já era. E essa fake news do ministro Guedes, que diz que tem aumento todo ano no serviço público, não sei em que mundo ele está. No serviço público federal, posso garantir, principalmente na Polícia Federal, não há negociação salarial desde 2016. Mas nós não estamos preocupados com aumento, ninguém está pedindo aumento agora, ninguém está pedindo reajuste nem recomposição salarial neste momento. Nós estamos preocupados com inclusão na Constituição Federal de dispositivos que vão impedir, sim, a recomposição das perdas, perdas inflacionárias e, consequentemente, o enfraquecimento daqueles que fazem o serviço público brasileiro, daqueles que colocam o seu talento à disposição da sociedade. Outro ponto da reforma, cargos, não, decretos, ampliação do poder de decreto do presidente da República. Isso é muito grave, não somente em relação ao atual presidente da República, mas a qualquer um, qualquer dele, deles que venham a ser eleitos, terão o poder de modificar estruturas do Estado, dos cargos, das carreiras, extinguir órgãos, mexer nos critérios dos cargos comissionados. Ou seja, na Polícia Federal, nós podemos ter, no futuro, alguém que não seja da Polícia Federal ocupando cargos de chefia dentro do órgão, nós podemos ter mudanças de carreiras por decreto. Essa ampliação do decreto, por decreto, do poder presidencial, é muito nocivo, é muito preocupante para órgãos de Estado. E o Parlamento não pode abrir mão do seu poder de controle, do seu poder de negociação com o governo da vez, sobre a estrutura, sobretudo, dos órgãos de Estado. Outro ponto que precisamos falar é sobre o vínculo de experiência. Estão criando um vínculo de experiência, acabando com o estágio probatório, como é conhecido hoje, que cria, por exemplo, nas polícias, o policial trainee, o policial provisório. Ora, senhores, como nós vamos ter policiais que vão exercer as suas funções, o seu poder de polícia, dessa forma, de maneira em que ele ainda estará tentando entrar no serviço público? E qual será o impacto dessas pessoas quando não forem aproveitadas, o conhecimento que elas vão adquirir e depois poderão ser alvo do poder, do crime organizado como cooptação? Vejo que o meu tempo aqui da minha primeira fala já está acabando, então eu ainda teria a tempo, eu ainda teria que falar aqui da segunda fase, né, e também da, que a reforma apenas para alguns, mas isso eu falo em outro momento, para esse primeiro momento, eram esses os principais pontos que eu gostaria de abordar. Muito obrigada, Paiva. Vamos então agora ouvir o Fábio Jabá, presidente do Cifros PESP, representante das entidades das polícias penais, que está conosco hoje. Com a palavra, Fábio Jabá. Boa tarde, todos os companheiros e companheiros, agradeço ao convite feito pela doutora Raquel, doutora Juliana, e, bom, eu vou entrar mais naquela parte do movimento, acho que o doutor, ele explicou muito bem a situação aí, e vai discorrer mais sobre todas as retiradas. Eu acho que o mais importante em lembrar a todos os nossos companheiros, operadores da segurança pública, a promessa que foi feita na campanha de 2018, onde o presidente Bolsonaro disse, disse que iria, né, prometeu, iria apoiar, iria valorizar todas as polícias. Começou com a reforma, a reforma da Previdência, porque se realmente fosse para tirar, poderia ter tirado fora, e aí, né, e lembrando sempre a sequência, né, todo o mal que o Dória causou, causa aqui, começa lá em Brasília. Então, nós temos que começar, primeiramente, a segurança pública tem força política, apenas o movimento nacional das vacinas, apenas um movimento bem simples, atingiu o governo federal. Então, nós aqui do Cifospesp, o Fórum Penitenciário, com o Sindicópio, o Sindasp, nós estamos ligados à frente parlamentar mista dos serviços públicos aqui em São Paulo, também à frente parlamentar mista nacional, ou agora começou um movimento que se chama o movimento Basta, nós estamos participando, então, quero deixar aqui o convite estendido, o Becker está até participando da última reunião, que é o que nós estamos precisando agora de organização, e eu acho que, principalmente, acho que o poder de, eu, claro, que a gente sabe que a destruição do serviço público é a destruição, também, do atendimento à população. Ao mesmo tempo que nós temos que mesclar uma conscientização da população contra o mal que a PEC vai trazer para ela, mas também para nós. Porque ainda, eu acho, porque nós, eu ainda, eu ainda acho um pouco, eu acho inadmissível, né, achar pouco, não, eu acho inadmissível ainda acompanhar, porque nós temos que também, porque nós sobrevivemos desse trabalho também, apesar de toda a parte prática de atender a população e tudo mais, mas o nosso salário, a nossa sobrevivência vem dos nossos vencimentos. Agora, é, imagina nós, como nós lutamos pelo direito dos nossos representados, como que nós ficaremos na reforma administrativa? Se vai ter o fim da estabilidade, é, o meu superior, que de repente ele vai julgar a minha estabilidade, eu sou presidente do sindicato, eu vou estar brigando sempre contra os governos federais, estaduais, como vai ficar a minha estabilidade? Quer dizer, inclusive, eu creio que vai acabar com os sindicatos também, quem vai querer arriscar a sua pele? Porque, na verdade, você vai poder ser emitido. Inclusive, quanto mais se arrocha os direitos, mais nós lutamos, mais nós tecemos críticas. Então, eu acho que o princípio agora, é, nós temos que nos organizar. Eu acho que tá faltando, aí tá, e a segurança pública, ela tem um poder influente demais nessa luta, né? O movimento simples da vacinação, que ainda o governo federal, ainda não nos colocou no PNI, no plano nacional de imunização. Sinalizou, o ex, o antigo ministro da justiça, teve sinalizações de colocar, consultaram até o STF, o STF falou que não precisava nem consultar, que era só colocar no plano nacional, a AGU consultou, mas não sei quem, e o governo federal, até agora, não colocou, não nos colocou ainda no plano nacional de imunização, porque tem companheiros nossos que ainda não foram vacinados. Eu sei que eu tô fugindo um pouco do tema aqui, mas é pra falar o quê? Que nossos companheiros, todos os policiais, todos os operadores da segurança pública, nós temos que nos mobilizar, procurar a sua entidade de classe, né? Aí tá, aqui hoje tá bem representado, e começar a compartilhar, conscientizar, porque na verdade, quando a gente fala de conscientizar a população, a gente não é uma coisa tão grande, peraí, o seu vizinho, seus amigos de bairro, o seu grupo aí dado, tudo bem que hoje tá na pandemia, ninguém tá pra se encontrar, mas é a hora sim de conscientizar o quê? Acabando com o serviço público, quem vai ser mal atendido é a população. Hoje, estamos sofrendo aqui em São Paulo, né? Porque na verdade, qual que é a culpa do servidor? Onde? Porque aqui em São Paulo, desde o governo do PSDB, nós estamos sem aumento salarial. Então, falar em congelamento, porque o governo, sim, isso é política, escolheu o inimigo, e o inimigo é o servidor público. E aí eu vou além, vou repetir de novo, uma pauta, um governo federal que foi escolhido com uma pauta da defesa e da valorização dos operadores da segurança pública, e que nós não estamos vendo na prática. O governo federal teve várias oportunidades de demonstrar isso, inclusive agora, com o mais simples, com a vacinação, que ainda não foi feito. Lógico, os governadores oportunistas depois viram um movimento e acabou liberando a vacinação, mas nem todos eles foram vacinados. Agora, a reforma administrativa, ela acaba com o Estado. E não adianta, e eu sempre repito uma coisa, desde o Fernando Henrique, quando falou em privatizações, porque até hoje, o que veio de retorno pra população com privatização? Aqui no sistema prisional, nós estamos combatendo já, desde o início do monato do Dória, a privatização. Conseguimos, estamos brecando, 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 até agora, o filho do monato dele não conseguiu privatizar ainda. Mas vamos lembrar, PEC 186, a PEC 186, inclusive, vai dar direito, já deu direito, para os governos estaduais contratar temporários. Nós vamos admitir temporários no nosso meio? A PL, a lei 173, que congelou salários. Congelou salários, congelou... Inclusive, ela está em vigor ainda, até o final de 2021, sexta parte, 5 anos. E agora, para acabar, porque a cova foi cavada, o nosso caixão está lá dentro já, nós estamos lá dentro da cova, e agora, a PEC 32, ela vai ser para enterrar o serviço e os servidores públicos. Então, companheiros, operadores da segurança pública, fiquem atentos ao chamado dos sindicatos, das entidades de classe, associações, federações, confederações que estão se mobilizando, porque, como eu sempre tenho falado nesse tempo de pandemia, ou nós vamos morrer pelo vírus, ou vamos morrer de inanição. Porque daqui a uns dias, nós não vamos ter mais nada para... O que eu não vou ter para discutir? Então, é preciso se levantar, é preciso... É preciso... Se mobilizar, se integrar com cada sindicato no seu site, o que está sendo feito hoje, por hora. O que está sendo feito? Nós temos que abordar. A primeira coisa que nós temos que fazer, pegar os deputados federais, inclusive, os que são contra, já que nós já sabemos, não precisa abordar ele, abordar os deputados. Esse trabalho está sendo feito pelo Basta, e por várias entidades, depois a gente fala mais sobre isso na minha outra fala, que é abordar os deputados nas suas regiões. Mas, o principal recado agora, para todos os operadores da segurança pública, político foi feito para ser cobrado, e não para ser endeusado. Quando você vota em alguém, é porque ele vai te representar, e representar a sua vontade. Então, está na hora que o pessoal nosso, da segurança pública, parar de endeusar político. e começar, sim, a se valorizar e a cobrar. Quando você vota no deputado federal, vota no governador, vota no presidente, no senador, é para cobrar, para inclusive te representar. Como assim nós somos aqui nos sindicatos cobrados, quando os direitos da nossa categoria é cobrado. Então, eu fui reeleito de novo aqui no sindicato, para continuar fazendo trabalho de cobrança em cima dos governantes. Então, encerra por aqui a minha fala. Eu vou deixar a parte mais técnica aí para o doutor, para o doutor, para voltar a falar sobre isso. Mas, a minha intenção aqui mesmo, é a questão da mobilização. No próximo retorno aqui, eu falo do que está sendo feito, dos encaminhamentos que foram feitos, para a gente poder começar a combater, de fato, a reforma administrativa. Muito obrigada, Fábio Jabá. Nos trouxe um panorama das mobilizações. E agora eu passo a palavra para o Eduardo Becker, que é o presidente do SINPCRESP, que é o sindicato dos peritos aqui de São Paulo. Com a palavra, Becker. Juliana, muito obrigado. Inicialmente, quero parabenizar o SINPCRESP, na figura do seu presidente, Raquel Galinati, pelo excelente trabalho que está fazendo em unificar todas as entidades de classe que representam os servidores de segurança pública. No estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, não apenas do estado de São Paulo. Parabéns a vocês. Isso é muito importante, porque essa reforma da iniciativa, ela vai impactar grandemente os servidores públicos. Aliás, o serviço público. Então, é extremamente importante. Como o Jabá colocou, eu faço parte do BASTA, além de presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do estado de São Paulo, eu sou diretor de relações intersindicais da Federação dos Sindicatos Servidores Públicos do estado de São Paulo, que formou, juntamente com outras entidades de âmbito nacional, o BASTA, que é um grupo que vem trabalhando, atuando, já participamos de duas reuniões, para definir metas de trabalho. Coisa que eu acredito que também sairá dessa reunião, são as novas metas. Ela está se iniciando hoje para definir esse trabalho. Foi muito bem explanado a questão das ações, do prejuízo que a reforma administrativa trará para a população. O que está sendo feito, como dito já aqui, é a demonização do servidor público. As pessoas se esquecem que o servidor público é a pessoa que presta o serviço público a elas. Seja no hospital, nesse momento de pandemia, é o maior exemplo que nós estamos tendo. Diversas pessoas perderam seus empregos e com isso deixaram de ter um plano particular de saúde. Estão se socorrendo de onde? Do SUS. Se com o SUS, que é o serviço gratuito ofertado pelo governo, o Brasil está batendo um número de óbitos enorme, um dos maiores do mundo, imagine se não tivesse esse serviço público. Como colocado aqui anteriormente, o governo, o serviço público, ele vai assessorar. Então, imagine o que vai acontecer. Algo muito pior do que nós estamos vendo hoje. Então, continuar com essa reforma administrativa do jeito que vem sendo proposta é prejuízo total para a nossa população, principalmente daqueles mais necessitados, que aumentará muito esse número com o final da nossa pandemia. Então, nós vemos diversos problemas em relação a isso, quanto à estabilidade. imagina nós, operadores da segurança pública, seja a parte pericial, a parte da policial, como ficaremos? Nós tivemos um exemplo disso recentemente, em que foi feita a denúncia sobre a atuação de um representante do governo, e o que aconteceu com o operador? Ele foi retirado do cargo. Essa reforma administrativa vai colocar em risco a segurança da população. Ela vai retirar o total direito do servidor público fazer sua função corretamente. Ele ficará à mercê do medo dominado pelo seu empregador. Nós, representantes de classe, dirigentes sindicais, como o Jabá colocou, ficaremos como? Qual é a segurança que nós teremos? a destruição das entidades de classe se deu com a aprovação da reforma trabalhista, que foi uma grande promessa do governo federal também, de que geraria empregos, aumentaria o número de empregos no nosso país, melhorando-se a distribuição de renda. O que nós temos hoje, após a aprovação dessa reforma trabalhista? É a diminuição de empregos, o aumento de empregos informais, população passando necessidade, reforma da previdência, o que foi feito? O que melhorou? Novamente, tivemos a manutenção de direitos de classes privilegiadas dentro do serviço público. Será que essa reforma administrativa não é para privilegiar alguns, permitir que alguns negócios sejam feitos, que assim beneficiem interesses, excusos à administração pública? Essa pergunta que nós temos que fazer diante de tudo que vem sendo exposto aqui. Queria ressaltar que, nesse dia 20 de abril, tivemos mais um duro golpe aí, que foi a aprovação do decreto sancionado, o 10.681 de 2020, ele foi sancionado dia 20 de abril, que modifica novamente a questão do auxílio emergencial aos estados. está colocando mais rigidez. A gente fala que o serviço público do Brasil é precário, é ruim. E como é que a gente diz isso? Quando a gente compara com outros países, vamos pegar exemplos Suécia, países nórdicos, quando a gente fala que são países que têm um excelente serviço público, quando a gente compara a quantidade da população que é servidor público, ela é mais do que o dobro do Brasil. No Brasil, 12% da população é servidor público. Enquanto que países em que o serviço público é tido como de excelência, nós temos índice de 26% da população é servidor público. E por que o serviço público às vezes é melhor remunerado? Porque o Estado tem interesse em contratar as melhores cabeças, as melhores pessoas para prestar um serviço melhor à sua população. É isso que ele busca. E essa reforma administrativa, ao invés de buscar melhorar a remuneração da população, não, ela quer fazer o quê? Abaixar os salários dos servidores públicos. E assim, prejudicando mais ainda o serviço público. Permitindo o quê? Aqui, criando o desinteresse dos mais capacitados, das melhores pessoas que querem prestar um serviço de excelência, o façam. É isso que está sendo proposto. Como já dito aqui, é o fim do serviço público. Temos a lembrar que parte do serviço público já está terceirizado. Nós temos na saúde diversos médicos e serviços públicos que são contratados, porque o Estado não o faz. Então, quando dizem que o servidor público é o grande problema do custo do Estado, é altíssimo, eles não desvinculam, eles computam dobrado esse valor. Quando eles colocam que o servidor público é uma despesa de X% do PIB, ele fala é maior do que a saúde, ele esquece de incluir que esse servidor público, esse salário, já está incluso na despesa da saúde, na despesa da educação, na despesa da segurança pública, o que preocupa realmente, o grande motivo dessas despesas é o pagamento dos juros da dívida externa, que remonta a 40% do PIB e não a despesa com o servidor. Quando a gente começa a comparar os índices de gastos pela União, nós temos que quanto a gente paga 40% por juros da dívida externa, ou seja, aos bancos, esse é o grupo que está tendo um grande benefício, são os banqueiros, nós temos aí que a segurança pública tem uma despesa de 0,3% apenas, isso inclui seus servidores, se a gente for para a saúde, não é muito diferente, nós temos índices de 4,26% do PIB, como é que o servidor público, ele impacta tanto a despesa da União dos Estados, como dito, se na verdade a gente começa a somar, a grande despesa são esses juros. Então, eu queria novamente aqui dizer que é importante sim a nossa mobilização, a conscientização dos servidores públicos, saberem que serão sim impactados, mesmo aqueles que já estão em atividade, embora a reforma diga que somente os novos serão atingidos, os atuais serão sim. O porquê? Nós temos aqui alguns itens que prevêm o fim de, não de privilégios, mas sim de direitos, que são algumas ferramentas em que garantam ao servidor público uma recomposição salarial, que são os adicionais temporais. Como dito aqui por Ojabá, no Estado de São Paulo, nós estamos há anos sem uma recomposição salarial digna. Inclusive, o Simpcresp acabou de perder sua ação em que pleiteou na justiça a necessidade de que o Estado reconheça e faça a recomposição salarial, o reajuste desse índice. Foi negado. Isso por quê? O STF entende que o servidor público não tem direito à data base. Como não? Se todos os servidores da iniciativa privada têm direito, por que o servidor público não tem também? A quem interessa essa falta de recomposição salarial? Ou seja, apenas aos interesses que não são o da população, que preza por um serviço de saúde, um serviço de segurança pública, um serviço de educação digno. Muito obrigado por essa primeira fala, mais considerações farei em um segundo momento. Obrigado. Muito obrigada, Becker. Vamos continuando, então, trazendo para a fala do Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da ADEPOL do Brasil, entidade que reúne todas as polícias civis estaduais para ser representada em âmbito nacional. Com a palavra, Laterza. Olá, boa tarde a todos. Agradeço e parabenizo a iniciativa do Sindipesp por esta live. Cumprimento as demais lideranças classistas e corporativas presentes, todas as falas muito qualificadas e bem sistematizadas. Dado total anuência e concordância com todas as falas expostas, eu vou ater minhas questões mais pragmáticas da reforma, porque, tal como aconteceu com a PEC 186, que ela era de 2019, foi uma balela correlacionada com a pandemia, esse governo já tinha interesse na PEC emergencial desde 2019, a estrutura política e programática é de redução absoluta do serviço público, se não é questão ideológica, a ideologia é deles, não nossa, né? Isso é fato. Então, nós temos que trabalhar com a perspectiva da PEC 32 de 2020, nós não temos condições de contenção, porque, infelizmente, a capacidade de mobilização, com todo respeito, tirando algumas entidades de classe, está muito limitada. Isso, vamos ser sinceros, assusta. Então, trabalhando as questões mais pragmáticas, eu gostaria de compartilhar algumas questões. Nós já desenvolvemos duas emendas que são similares, são iguais até, redacionais, pelo deputado João Campos e pelo deputado Ivan Medeiros, que preceitua e estipula que todas as carreiras e cargos previstos no artigo 144 da Constituição Federal são consideradas típicas e exclusivas de Estado na forma da lei complementar respectiva. Nós temos que olhar pela viabilidade do possível, porque é uma PEC destinada a restringir direitos e dinamitar o serviço público. Consigo aderarmos-nos como carreira típica e exclusiva de Estado, é fundamental, embora por si só não basta. Nós também trabalhamos no planejamento e repassamos para os líderes, já no ano passado, das necessidades, reforma e ajustes textuais da PEC da 32. Por exemplo, tivemos com o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, o deputado federal Tiago Mitrati. Explicamos para ele que colocar treini para servidor público e principalmente para segurança pública, estabelecer a prerrogativa por decreto, decreto autônomo do presidente da República e por simetria constitucional do chefe do Poder Executivo, criar e extinguir órgão público, criar e extinguir, atribuições de órgão e atribuições de cargo, isso colapsa e colide com o próprio funcionamento do sistema republicano. Eu até fiz uma analogia conversando com o relator do deputado Dacid Matos. Nem na Bielorrússia, nem na Turcomenistão, nem na Armênia, nem na Síria, até na Coreia do Norte, com todo o respeito a esses países, que pode ser quem concorde, o Parlamento deixa de ter a prerrogativa de examinar a criação e extinção de ministério, criação e extinção de órgão público, criação e extinção de atribuições. Isso é próprio de um sistema republicano. Nem na era do decreto-lei da Constituição de 67 tinha essa previsão tal como na PEC 32, e na qual, pelo menos o decreto-lei tinha lá, pelo decurso de prazo, automaticamente transformava-se em lei, não caducava, mas pelo menos era submetido ao Parlamento, ao Congresso Nacional. Então, é uma aberração isso. A PEC 32 já tem sérios problemas de juridicidade. Por exemplo, mecanismos de avaliação de desempenho. Ninguém aqui é contra, ninguém aqui tem medo, não. Agora, qual o critério que regulamenta o dispositivo que já tinha sido introduzido pela emenda 19, que já tem até lei com projeto de lei complementar no Senado prevendo isso? Para que trazer isso na PEC 32? A finalidade é criar mecanismos subjetivos, o menos objetivo possível de avaliação de desempenho do servidor. Deixamos claro que não há condições de manter isso. Outra questão, criar cinco vínculos de contratação com o servidor público. Isso vai criar o caos administrativo e gerencial, porque o critério extremamente discricionário do Estado definir quem é típico e exclusivo de Estado, por mais que a categoria de segurança pública assim ou sejam, vai criar um problema muito sério. Professor, diretor de escola, diplomata, enfim, auditor, controlador geral da União, não ser considerado carreira típica e exclusiva, ser definido como categorias de prazo indeterminado, isso vai afetar indiretamente o nosso trabalho na segurança pública. É temerário isso. Estabelecer o princípio da subsidiariedade e o princípio também da economicidade como critério prevalente no serviço público, tudo é o viés economicista e não o viés da impessoalidade, moralidade, legalidade e eficiência. Adeus limpe, adeus limpe, pelo 37 cap, de acordo com a PEC 37. Então, nós elaboramos um conjunto de textos, de proposições para mudar uma espécie de substitutivo da reforma administrativa, levamos para os líderes, grande parte foi até bem aceito, a questão das emendas do João Campos e do Ivan Medeiros é um clamor em relação à segurança pública, nós focarmos em algo que seja objetivo, claro que o objetivo primacional é conter, conter, deter, mas enquanto isso não for realmente implodido, ainda está tramitando, nós temos que trabalhar com a perspectiva da tramitação e das soluções de juridicidade técnica para atenuar e mitigar ao máximo, caso contrário, podemos se deixar para trabalhar em cima da hora nas soluções técnicas legislativas, acontece o que houve na PEC 06, na reforma da Previdência, na PEC emergencial, então, temos que procurar já trazer soluções, até para, digamos, criar uma concentração tamanha que dificulte a sua tramitação, por exemplo, eu tratando com os líderes e com o relator, como é que vai privar os membros de poder da reforma administrativa? Na PEC emergencial, havia três dispositivos na PEC 08,6 que previa a aplicação do teto do STF em relação a todo o serviço público, tiraram, tiraram, é, foi lá, depois de falar com o relator, perdeu-se uma grande oportunidade, porque dizer que os servidores do executivo e mesmo do judiciário e do poder legislativo que não tenham as verbas extratétricas, acima do STF, são a causa dos privilégios, é brincadeira, isso é uma premissa falsificada que, lamentavelmente, a mídia, há grandes conglomerados da mídia e a sociedade absorveu, absorveu e, infelizmente, estão fora da reforma administrativa, estão fora os membros de poder e aqui não é questão de ser preconceituoso, ter dor de cotovelo, é economidade, economidade, não tem condição, então, o que ocorre? É algo que nós temos que trazer as soluções técnicas de juridicidade até para, repito, criar um contexto de desnaturação, de desidratação da PEC 32, porque muita proposição em projetos de lei foi contido quando se estabeleceu uma desidratação, porque, repito, lá tem problemas de juridicidade, nessa questão, por exemplo, de criar este ministério, segundo o presidente da Frente Parlamentar da Reforma da Administrativa, o deputado Tiago Mitrade, o relator, falaram que, realmente, isso tudo vai ser retirado, mas tem muitos outros desafios a estabelecer, o trainee, quem escreveu isso não entende de administração pública, colocar trainee, além do curso de formação profissional, do estágio de probatório, colocar trainee, isso virá colidir até com as nossas normas disciplinares, que são extremamente rigorosas, e, sabe o que que eu relatei? Dizer que a gente tem promoção para o tempo de serviço, eu desafio qual? Porque, na minha é o sistema promocional, se você for punido, você não é promovido, e me desculpe, aí, nós temos que ser super mulheres e super homens, como policiais, em geral, até servidores públicos, para não incorrer em nenhuma sumária, nenhum processo administrativo disciplinar, porque as regras são extremamente mais rigorosas que na iniciativa privada, nós não temos, nós temos realmente a estabilidade, mas nós temos uma espada de dama constante, fora órgãos de controle externo, sempre nos corporificando, nos criminalizando, ou representando contra nós, até não, um pouco isso com a lei de abuso de autoridade, mas, de qualquer maneira, é o que ocorre, então, essa é a minha análise, e o meu clamor é de nós termos coesão nesse momento, coesão, estratégias concisas, viáveis, porque, caso contrário, será como na PEC emergencial, quando menos se esperar, vai tramitar aceleradamente, agora, com votação remota, em PEC, situação está gravosa, ganhamos tempo com as audiências públicas, iremos participar, mas, por favor, pressione a base dos senhores, nessas propostas que são viáveis, humildemente, depois, compartilhe para a doutora Raquel, compartilhar com vocês as nossas emendas, as nossas soluções, que não são fechadas, são abertas a todos aqui, aperfeiçoarem, o importante é termos coesão, obrigado a todos, parabéns. Primeiramente, é importante que a gente reforce, que essa luta toda, contra a destruição, do serviço público, a PEC da reforma administrativa, na realidade, nós estamos lutando pela população, porque como que o serviço público chega até a população, através dos servidores públicos, destruindo todos os direitos, não valorizando, e não incentivando, o serviço público, você destrói, e você não consegue, que o destinatário final, que é a população, usufrua os direitos previstos, constitucionalmente, na Constituição Federal, vai ficar uma norma ali, inócua, a previsão de direitos sociais, sem usufruto, porque não teremos como, entregar ao destinatário final, que é a população, através dos servidores públicos, então é muito claro isso. Antes, e acho importante a gente, colocar um vídeo, é muito curtinho, de dois minutos, bem didático, a respeito do que está acontecendo. Após isso, a Juliana vai conduzir os debates, para que a gente finalize, então, essa nossa live. Que seja a primeira de algumas outras, e que a gente consiga, então, que a população, entenda, e que todos entendam, que esse movimento sórdido, camuflado, de uma benesse para todos. Na realidade, a demonização do serviço público, é para que interesses escúrios, sejam e prevaleçam, aí na situação. Vamos passar, Rafael, então? O governo tenta esconder que a reforma administrativa é um projeto de desmonte dos serviços públicos. Seu verdadeiro objetivo é entregar para a iniciativa privada saúde, educação, assistência e segurança, e assim retomar a velha prática do apadrinhamento político. A proposta muda a Constituição Federal para entregar serviços públicos que são direito da população e obrigação do Estado, nas mãos de empresas que querem lucrar. Se os servidores podem denunciar os atos de corrupção e lutar pela melhoria dos serviços para a população sem medo de perder o emprego, é porque hoje eles têm estabilidade. É por isso que tantos políticos perseguem e tentam jogar a população contra os servidores. Querem que você acredite que essa reforma combate privilégios. Essa é a grande mentira. Aqueles que ganham os maiores salários nos três poderes e nas forças armadas estão fora da reforma. Além de acabar com a estabilidade, o governo quer acabar com os concursos públicos, impor contratação temporária, corte de salários e o fim da permanência de bons profissionais. Tudo isso prejudica a população, pois piora a qualidade de serviços essenciais. Dentro das repartições, vai permitir o assédio moral, a perseguição política e o aumento da corrupção. Você sabia que se a reforma administrativa for aprovada, o presidente poderá acabar com ministérios, fundações, institutos e universidades por decreto presidencial numa canetada só e sem interferência do Congresso? A pandemia mostrou a importância dos servidores e dos serviços públicos para a população. Milhares de vidas a mais se perderiam se não houvesse o SUS e inúmeros outros serviços públicos que continuaram funcionando na maior crise sanitária de todos os tempos. Lute por serviços públicos de qualidade. Diga não à reforma administrativa. Excelente esse vídeo. Foi muito importante ter passado, porque resumiu bastante informação com um conteúdo bem tranquilo para a compreensão de todos nós. E então, para que a gente possa fazer uma rodada de debates, eu vou retomar a palavra de todos os participantes. E então, eu só peço para que a gente se atente ao horário por conta da derrubada dos links que nós temos. Então, teremos mais dois minutinhos para cada um. Vamos começar na mesma ordem. E que a gente, então, possa focar nos assuntos principais que cada um deixou de falar por conta do horário. Pois não? Doutora, eu posso pedir uma parte, por gentileza, um segundo, porque eu vou ter uma reunião 2h10 com a OAB virtual. Se eu puder fazer minhas considerações finais, só para parabenizar... Tá com a palavra, Rodolfo. Obrigado, é muito rápido. Parabenizar a toda, fala de todos. Todos foram extremamente felizes. O presidente Jabá foi brilhante. É impressionante como a nossa base tem que adquirir consciência de classe, consciência política, porque é muito covardia depositar a solução de algo tão complexo como um problema desse nas entidades de classe. Parabéns pela sua fala em especial e dos todos aí que falaram. doutor Paiva, o presidente do Sincrest, doutora Raquel e doutora Juliana. Todos, muito obrigado pela consideração e vamos manter a coesão nas estratégias. Isso é o mais importante, porque isso nós conseguimos ter eficácia. E eu, geralmente, sou cético com o live, e eu faço aqui minha autocrítica. Essa live foi brilhante, muito bem realizada. Parabéns. Obrigada, Alaterza. Então, vamos continuando com as nossas considerações finais. Com a palavra, doutor Edvandir Paiva. Eu queria parabenizar mesmo a iniciativa. Esse vídeo aí é fantástico. Falou tudo em dois minutos. E as considerações de alguns... Eu tinha anotado aqui algumas coisas. O Becker, por exemplo, falou que não melhorou nada com as reformas anteriores. E é verdade, cada dia se diz que é necessário de uma nova reforma. E as reformas não melhoram nada. A economia está cada dia pior, o país está cada dia pior. E as reformas só se viram para demonizar o servidor público. E hoje, queria falar sobre o Paulo Weber, que é um novo integrante do Ministério da Economia, que falou sobre serviço, sobre o trainee, dizendo que isso é uma reação das corporações, querendo privilégio. O trainee destrói a integridade dos dados da polícia. Nós vamos colocar pessoas estranhas que não sabendo se serão policiais para ter acesso a assuntos que ele diz que estarão protegidos por contratos de confidencialidade. Paulo Weber, você está no serviço público. As pessoas vão ser cooptadas. Esses contratos não têm nenhum tipo de validade. Nós não estamos falando da iniciativa privada. Nós estamos falando de bens e direitos, de direitos fundamentais da população brasileira. Me assusta as pessoas quererem trazer para os assuntos de Estado conceitos do mercado, conceitos da atividade privada. Eu trabalhei 10 anos na atividade privada, e a atividade pública não tem nada a ver com a atividade privada, principalmente nos órgãos de Estado. Então, fica aí o meu desabafo. Parabéns a todos pela participação, e chamo todos para trabalharmos contra a reforma. Essa divisão que vão tirar alguns e resolver o problema de outros só serve para passar um texto ruim para o Brasil. Nós precisamos nos mobilizar contra a reforma, porque é um texto que destrói o Estado brasileiro. Era isso. Muito obrigada, doutor Paiva. Passando agora para o Fábio Jabá, representante dos policiais penais. Bom, primeiramente, agradecer ao convite mais uma vez das companheiras aí, doutora Raquel e doutora Juliana, esse tema tão importante. E a palavra de ordem é essa, organização. Aqui em São Paulo, acho que, falando do movimento Bassa, de vários movimentos, de várias centrais sindicais, eu acho que a questão da organização e da unicidade, da união, realmente, o que nós temos que fazer? O trabalho nosso é abordar os deputados na sua base. Então, está sendo criadas algumas comissões, então, se você tem um WhatsApp no deputado, mandar mensagem para ele, principalmente aqueles que tiveram compromisso com a segurança pública. E eu acho que, assim, nós temos um importante peso, não podemos deixar esse importante peso nosso passar. E a primeira coisa, nós temos que ser de cara contra a reforma no total. Não vamos cair também no conto do vigário das emendas, como aconteceu aqui na reforma da Previdência, onde depois que vieram deputados que até estavam aí, né, contra e tal, e tal, e depois, na última hora, acordos e acordos que a gente não sabe aconteceram nos bastidores da política, e votaram a favor. Então, assim, nós temos que ser contra, é convencer o deputado, aqueles indecisos. Então, o movimento basta, depois a gente vai articular aqui, com o nosso grupo do movimento dos policiais de São Paulo, os deputados que estão indecisos. Nós já sabemos quem são, tá? O pessoal da esquerda, da oposição, é contra. Então, a abordagem é, os deputados, porque nosso trabalho é, lógico, regional, e porque está sendo articulado também nacionalmente, as federações, a própria UPB, várias organizações aí estão lutando também, estão indo nesse mesmo caminho, e em cada estado começar a abordar, sim, os seus deputados federais e cobrar o seu voto. Por isso que não é hora, mais uma vez, de endeusar político, é hora de cobrar, é hora realmente de fazer valer o voto. Quem você votou, ele está aqui representando? Então, fiquem atentos às redes sociais, às redes sociais dos sindicatos, sites, que a gente vai estar disponibilizando esse acesso aí para fazer a cobrança, mesmo que virtual, ou também presencial, porque daqui a uns dias vamos tomar a segunda dose aí da vacina, e eu não vejo a hora de tomar a segunda dose e ir para a guerra, realmente, porque está sendo injusto combater esse combate virtual, de WhatsApp, porque eu sei que o nosso objetivo agora vai ser invadir Brasília, vai ser lotar Brasília, e fazer com que essa PEC caia, e o governo sentir na pele, sim, o que é ter trabalhadores organizados combatendo a maldade, não conosco, mas com a população. Mais uma vez, a reforma administrativa acaba com o serviço público, e o serviço público, nesse momento, está salvando a população no combate à pandemia. Obrigado. Obrigada, Jabá. Então, passo para o Becker, para as suas considerações finais. Obrigado, Juliana. Vou abrir o microfone. Como o Paiva falou, eu acabei esquecendo às vezes. Obrigado aí pela oportunidade, pela realização dessa live, extremamente importante, como eu disse, a fala de todo mundo foi excepcional, foi de excelente qualidade. A somatória delas permitiu, com a finalização do vídeo, em dois minutos, permitiu à população, a que nos ouvem, e os que nos ouvirão, assistirão, que essa live ficará permanente no YouTube, disponível a todos, permitiu a gente entender bem. Só quero reafirmar, reafirmar, essa reforma não acabará. O serviço público, ele vem sendo enterrado a diversas reformas. Acabei de receber um sindicalizado, que vocês vão se recordar, como o Fábio Jabá falou, os acordos que foram feitos, por trás, depois, no final da reforma administrativa, a questão do abono de permanência. O abono de permanência, o governo disse que é caro para ele manter. Mas, na verdade, ele mantém o funcionário altamente capacitado, treinado, com experiência, por 11% de um salário de um novo. Acabei de receber a questão aqui, que não, esse colega nosso, não receberá o adicional, desculpa, o abono de permanência, que é uma indenização que o Estado paga para aquele servidor público, porque ele continua trabalhando após adquirir seus direitos. Então, assim, somado a isso, nós temos o quê? A saída do servidor, porque ele não virá motivo por continuar trabalhando, a falta de concursos públicos, que nós estamos enunciando aqui no SimpCresp há mais de um ano, o aumento vem sendo exponencial nesse último ano, ou seja, de 70 vacâncias que tínhamos para a carreira em 2019, fechamos o ano passado com mais de 150, e esse ano já estamos em mais de 200 vacâncias e não há concurso público previsto. Ou seja, é o desmonte do serviço público que já foi iniciado no passado, a reforma administrativa é a pá final da prestação de serviço à sociedade. Portanto, meus colegas, mobilização é a palavra do momento que temos que incluir. Por favor, busquem orientação nas suas entidades de classe. Nós aqui vamos nos reunir e vamos emitir um comunicado para todos, pois estamos trabalhando de forma coesa e unificada. Está como colocado. Então, cobrança, esse é o momento de cobrar os nossos políticos, as promessas que foram feitas e que nos representem nas suas afades federal e estadual e municipal. Parabéns novamente a todos. Muito obrigada, Becker. E nós já estamos no caminho final aqui da nossa live sobre a reforma administrativa e seus impactos destrutivos na segurança pública. E agradecendo a participação de todos, eu anuncio agora que nós deixaremos no ar um vídeo também sobre o tema da reforma administrativa gravado pela doutora Tânia Prado, presidente da FENADEPOL, que vai então através desse vídeo deixar um pouco mais de informação para todos nós sobre o assunto. Então, agradeço a presença e essa live foi muito importante para que a gente estivesse junto no mesmo momento entidades nacionais e entidades estaduais relacionadas ao trabalho de segurança pública, todos nós apresentando para as nossas bases e para a população o que estamos fazendo e o nosso entendimento sobre a reforma administrativa que está sendo tocada no âmbito federal. Então, estamos aqui também nós prestando as nossas contas às pessoas no sentido de apresentar qual é o nosso posicionamento e o que estamos fazendo no sentido da nossa mobilização, para fortalecer a nossa mobilização, fortalecer a nossa união enquanto entidades de classe e de também levar a população mais informação para que perceba quais são os abusos e as mentiras que estão sendo divulgadas em relação a essa reforma. Então, fica aí para todos o nosso grande abraço e que a gente esteja no futuro continuando a nossa mobilização e o nosso trabalho de conscientização e deixando para todos o vídeo da doutora Tânia para mais um pouco de estudo sobre o tema. Até mais a todos. Bom, sou Tânia Prado, presidente tanto da Federação dos Delegados de Polícia Federal como do Sindicato aqui também em São Paulo, na nossa categoria. Ficando rapidamente, a Polícia Federal é um dos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição, é um dos componentes do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, é a Polícia Judiciária da União e nacionalmente a Polícia Federal tem cerca de 11 mil policiais, um efetivo muito pequeno, tem 27 superintendências, uma em cada estado e no Distrito Federal, aí já chama atenção aqui que pelo que a gente levantou hoje, né, porque muda muito a pontuante, mas temos quatro mulheres delegadas superintendentes, já tivemos sete ou oito, então, mas é um número bom, porque houve uma época que não havia nenhuma mulher, então é um número bom, e 95 delegacias, que tem algumas delegadas que são chefes, aqui eu coloquei para ilustrar uma imagem de um evento que fizemos junto com os guardas municipais de todo o estado de São Paulo, lá em Socorro, né, então para ver que há uma integração entre os órgãos de segurança pública, então o efetivo feminino na Polícia Federal, apenas 15% de mulheres em todos esses cargos aí, delegada, agente, privada, papiloscopista, perita, além dos, claro, servidores administrativos, é um número baixo, mas eu acredito que tem muito mais a ver com o perfil do cargo, né, a atratividade, não é que estejam sendo barradas mulheres, embora a prova física seja muito difícil, claro, mas esse número é baixo, talvez pelo pouco interesse das mulheres nas profissões policiais em geral. Aí rapidamente aqui, o cargo de delegada, né, da Polícia Federal, é um cargo híbrido que é jurídico e policial, tem que ter três anos de experiência, então vejam que esse é um dado bem importante nesse contexto da reforma administrativa. Concurso público, disputadíssimo, um concurso dificílimo, depois desse concurso há uma fase de formação na Academia Nacional de Polícia, que geralmente dura de cinco a seis meses, mas com a pandemia esse curso foi encurtado, ficou mais ou menos uns dois, três meses, mas a formação foi bem intensa, ali conseguiram fazer todas as disciplinas necessárias, então já é um concurso também que tem a prova física e essa etapa de seleção na Academia de Polícia, enfim, é uma fase duríssima, até porque o exame médico e o psicotécnico também exigem muito ali, então o filtro é muito grande nesse concurso público, né, como em todos os outros, concursos não são fáceis, acho que é importante sempre frisar isso, fazendo contraponto ao que dizem por aí, né, da qualidade do serviço público, então vejam que os policiais, os candidatos são avaliados em defesa pessoal, doutrina, armamentos, tiro, né, e 50% desses aprovados para o cargo de delegado de Polícia Federal já era policial antes, ou rodoviário, ou da própria PF, ou policial militar, ou seja, já vem com uma bagagem, ou eles eram advogados, procuradores, estavam em alguma outra carreira jurídica, porque a lei exige desde 2014, exige esses três anos de experiência, né, ou jurídico, ou policial. E com relação às mulheres, né, eu mesma trabalhei muito tempo em corredoria, mas temos várias delegadas aí também que são chefes da área de polícia administrativa aqui em São Paulo, né, temos representantes aí bem importantes, que é a maior superintendência, né, aqui de São Paulo. E muitas delegadas presidindo inquéritos policiais, conduzindo operações policiais importantíssimas. Sobre a reforma administrativa, né, sendo bem sucinta e direta aqui, queria até agradecer a doutora Creuza Camelier, que é a presidente da ANPOL, que é a Associação das Mulheres Policiais, com quem eu conversei e me deu apoio aqui também para trazer esse conteúdo a todos, que ela é ampla conhecedora, assim, do direito previdenciário, do direito das mulheres, das policiais, e está bem conhecedora aí de todos os problemas dessa reforma administrativa, como a doutora Marcia muito bem expôs aqui. Então, ela trouxe para mim esses dois pontos principais, né, que eu coloquei aqui na apresentação. E isso afeta tanto as servidoras e os servidores como as mulheres policiais. Essa previsão de vínculos de experiência, né, nós já temos o estágio probatório, agora estão criando uma outra figura, os vínculos de experiência. em que o servidor, o policial, etc., não terá, não estará investido no cargo, estará como um trainee, que, então, ele vai investigar pessoas, vai fazer diligências, vai autuar pessoas, vai ser um professor, etc., por um tempo, por dois anos, e, de repente, pode ser dispensado. Aquilo ali seria quase uma etapa do concurso, é uma coisa muito ruim e negativa nesse contexto de quem trabalha em polícia, né, por exemplo. A transferência é irretratável após dois anos da promulgação da PEC 32, então, essas policiais estão sujeitas a passarem do regime dos servidores públicos para o regime geral da previdência social, né, e qual o problema disso? Vínculo de experiência. Acaba obrigando, então, os servidores de trabalharem sem nenhum vínculo com o... sem nenhuma garantia contratual com o Estado. Então, imaginem, esses policiais se expondo, né, colocando sua integridade física, psíquica, etc., colocando a sua vida em risco, mas sem nenhuma garantia. Ela é um mero treino que vai ficar dois anos como se fosse na iniciativa privada, né, isso é temerário, isso é grave. Então, o policial, ele protege pessoas, bens e trabalha contra a violência e contra a corrupção, né, então, estão sujeitos aí, caso seja aprovado, a esse regime complicadíssimo. Sob qualquer pretexto, né, esses policiais ou policiais também poderão sofrer pressão de assédio moral ou sexual durante esse período. E para que não sejam expelidos dessa fase, né, para que consigam se tornar policiais, vão ter que ficar calados, né, não vão atrás de corrigidoria, ministério público, não vão correr atrás dos seus direitos, não vão procurar seu sindicato, sua associação e denunciar isso, porque senão não conseguem ser efetivados no caso, né, é simples, porque a nota, ela sempre é subjetiva, né, no estágio probatório mesmo, as pessoas são avaliadas, mas cabe recurso e tal, agora imaginem isso no país inteiro, cada chefe podendo tratar de uma forma diferente, um vai ter a nota mais alta que o outro, de repente, aquele que investigou um caso de corrupção vai tirar uma nota ruim ou investigou um crime contra o meio ambiente, né, contra a Amazônia, esse vai ter a nota ruim, não vai ser efetivado no cargo, né, então essas policiais, esses policiais são sujeitos a isso, a perder o cargo, até por insta-causa, como se fosse um funcionário de uma empresa privada, né, como se não tivesse nenhum vínculo, compromisso com o Estado, então isso afeta, vulnerabiliza o próprio serviço público. Coloca uma insegurança jurídica a tamanha, eu gostei muito do que a doutora Creuza me transmitiu, que abala até o próprio Estado Democrático de Direito, né, porque são aquelas pessoas que estarão no exercício do uso da força policial, fragilizadas ali, né, com medo, com sujeito a todo tipo de pressão, como a gente vê, mais uma vez aí, que está acontecendo novamente na Polícia Federal. Transferência de regime, e aí é um outro problema, né, o Estado coloca lá, na PEC, colocado na PEC, que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, podem transferir os servidores, e claro, o contingente todo de segurança pública, né, a gente não fala só da Polícia Federal, são vários servidores policiais, durante esse vínculo de experiência, esse período de dois anos como trainee, ele pode ser colocado, então ele é colocado no regime geral da Previdência Social, o Estado deixa de ser o promotor do bem-estar social, e passa a ser apenas um coadjuvante, novamente, como uma empresa que o objetivo é ter o lucro e tal, e por fim, então, reiterar aqui o que disse a doutora Márcia, né, que são muitas perdas de direitos, a gente viu na reforma da Previdência, PEC emergencial, e agora essa reforma administrativa, coloquei aqui a questão do delegado trainee, mas isso não é só o delegado trainee, né, são todos os servidores, todos os policiais, vão ficar dois anos ali nesse limbo jurídico, inclusive com repercussão na pensão, né, se o trainee de policial for morto em serviço, como é que vai ficar a proteção do seu familiar, né, ele não é um servidor público, ele não é, ele não é efetivado, ele não tem estabilidade, problema grave. Questões aí também paralelas, né, que é importante se lembrar das mulheres no comando, tem que colocar as mulheres nas funções comissionadas, já que existem as funções comissionadas, que se lembrem das mulheres, a delegada que é hoje diretora-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, é uma delegada, inclusive me achará, então é muito bom nos vermos representadas por mulheres competentes, mas isso deveria ser mais frequente e natural. A proteção dos direitos dos policiais, que se tornam mães e são colocadas muitas vezes em plantões, situações de extremo risco, então seria importante se pensar, eu sei que aqui em São Paulo estão estudando aí uma norma para proteger as gestantes, das lactantes, para que não tenham que trabalhar na linha de frente, naquele momento delicado ali, até em proteção ao próprio filho. Mandato para diretor-geral, só não passar aqui um tema que está bem latente agora, porque como vão ter instituições fortes, se o diretor-geral pode ser trocado toda semana, todo mês, enfim, isso fragiliza qualquer instituição e a reforma administrativa também causa problemas aí nos cargos comissionados. E, por fim, a necessidade de autonomia da Polícia Federal, mas é uma outra pauta que eu só coloquei para mencionar aqui. Então, é isso, agradeço aí a atenção de todos. e aí e aí